Olá, TV Evangelizar e a todos que estão nos acompanhando. Eu estou aqui no primeiro dia do Festival Halleluia. Esse festival que já está consolidado como um dos maiores festivais religiosos do país. Afinal, são em média de um milhão de fiéis, tanto do Brasil como do exterior, que passam por aqui. E o que é que a gente pode esperar desse momento tão especial? Nós esperamos um grande público que vem para fazer uma experiência real, concreta, com a pessoa de Jesus Cristo. E através da música, através da solidariedade, através das muitas atividades que acontecem aqui no Festival Halleluia. O festival chega à sua 26ª edição e acontece no CEL, Condomínio Espiritual Irapuro. O evento é organizado pela Comunidade Católica Xalão. No primeiro dia do festival, os fiéis acompanharam a Santa Missa, celebrada pelo padre Antônio Furtado. O que é que nós podemos esperar? Que esse ano, seja nesse ano da oração, realmente um halleluia de muita intimidade com Deus, de muita experiência com Deus. Porque é isso que vai fazer com que no final eu possa dizer valeu a pena. Nossa entrada é gratuita, todo mundo pode participar do festival. Temos também uma parceria com o Emócia aqui do Ceará, um festival solidário. Você pode doar sangue, se cadastrar para ser doador de medula óssea aqui.